739 agora, uma família aqui do estado passou momentos de terror nas mãos de assaltantes. A dupla usou uma enxada pra puxar a cerca elétrica e invadir a casa dessas pessoas. Guilherme, e aí, alguém foi preso? Porque os caras estão se reinventando até pra entrar, não tem cerca elétrica, rapaz. Pois é, Rivaroli, é a bandidagem tentando dar um jeito pra continuar cometendo crimes aqui no nosso estado. Dessa vez, isso aconteceu no Jardim Bandeirantes, bairro da Zona Oeste, aqui de Londrina, e a movimentação dos ladrões antes do registro do assalto foi flagrado por câmeras de segurança da rua onde essa casa fica. Eles aparecem, inclusive, andando de um lado pro outro e um deles carregando essa enxada usada aí na invasão nas costas. Eles colocaram, pegaram a enxada, puxaram a cerca elétrica pra conseguir pular o portão, pular o muro, e quando eles se viram dentro do quintal, Rivaroli, aí foi uma situação bastante complicada pra esses moradores. Porque, de acordo com a polícia, além de estarem com a enxada, os ladrões também estavam armados com um revólver. E eles usaram essa arma de fogo pra render os moradores, que, como você disse, passaram em momentos de terror nas mãos desses assaltantes, e eles fugiram dessa casa levando uma grande quantidade de dinheiro e também o carro que estava estacionado no quintal. Por muita sorte, a vizinhança percebeu a movimentação, ligou pra polícia militar e os policiais conseguiram fazer o cerco. Os ladrões, então, tiveram que abandonar o carro roubado, que foi recuperado, mas, infelizmente, eles conseguiram fugir, viu, Rivaroli? Fugiram levando esse dinheiro aí, que tinha sido roubado da casa, e eles seguem sendo procurados pela polícia até o momento. Mas uma situação bastante inusitada, inusitada pra não dizer absurda, né, Rivaroli? Ladrões usando enxada pra puxar a cerca elétrica e invadir essa casa, que foi alvo desse assalto a uma armada. É muito simples, ó. Vai lá em cima na cerca elétrica com a enxada e puxa, ó. E a enxada tem o cabo de madeira. Olha lá, bate ela aqui, ela tem o garrão, você puxa, né? Ao puxar, ela tem o cabo de madeira. Não vai tomar nenhum tipo de choque. A madeira é isolante. Você vê que bandido entende também, a eletricidade era na parte de física que a gente estudava, não era? Na escola, no ensino médio, eles entendem de física também. É brincadeira ou não? Mas é. Olha o cabão de madeira ali, um caibro desse aí, grande. Não vai, não vai acontecer nada com o bandido. Ele sabe disso. E aí entram nas casas, vão, fazem, acontece. É uma barbaridade, uma enxada, que é o símbolo do trabalhador rural brasileiro. Os bandidos estão usando também pra arrebentar a cerca elétrica. É ou não é? Surreal. Claro que é. Mas é o que acontece por aí. Gui, já já você volta a conversar com a gente, Guilherme Batista, hoje, batendo papo por aqui. Guilherme Batista